good morning good morning bom dia galera tudo bem forte galinhas de manhã 10 horas da manhã gente tá suave olha como tá tranquilo essa velhinha muito bom e nessa loja aqui ó tá contratando o currículo na cássia ótica aceitamos o currículo com experiência na área certo que tiver experiência aí só trazer o que quer trabalhar né muito muito emprego tá loja mas o forte mesmo que é hotel né a rede hoteleira aqui é muito forte água dois reais aqui opa dois reais água e olha o bolo de rô muito bom como falei para vocês a forte mesmo é de emprego é rede hoteleira né muito emprego e tipo muitos hotéis e se construindo resort condomínio então tem que trabalhar não quer vir para cá seja bem-vindo aqui a mais outra que a contrata tá contratando aqui ó telepins loja de óculos e falaram para mim onde que tinha camarão fresco peixinho fresco aqui gente ó aqui no marcelo aqui ó fecharia do marcelo do lado do camarão em box vocês vêm aqui ó ele tem filé de pescada camarão uma agulhinha peixe serra posto dourado cioba enchova batata tem bastante coisa aqui ó no marcelo tá do lado do camarão em box aqui ó quase atropelado agora viu olha só gente aqui ó marcelo aqui fecharia do marcelo que peixe sair amigo corvina olha aí para quem pediu aí ó para mostrar tem camarão também olha aí tem camarão então tem agulha que eu vou fazer para vocês aqui tá porque me pediu aí onde que tinha camarão tinha peixe olha aqui ó vem aqui no marcelão aqui do lado do camarão em box esse assim ó óbvio é mas obrigado marcelão tamo junto passe muito bom gente olha aí a marcelão maravilha em então tá aí para quem pediu o anil do outro vlog onde que tem camarão fresquinho aqui ó no marcelão vem aí com ele muito bom é para que a gente aqui em cima é pousada viu pousada vida mansa aqui em cima muito legal aqui na vila tem Tem bastante opção de pousada, gente. Acomodações. Tá? Você viu? É mesmo, é? Não, esse é o meu. É o outro. Tube Vlog. Muito bom. Olha, inscrito do canal aqui. Obrigado, viu? Qual é o seu nome? Eita, nós. Legal. Obrigado, meu irmão. É fraca a concorrência? Olha só, gente. Aqui em cima tem um flat, tá? Lá em cima ali, aluguel. Ele aluga pro temporada também. Tá certo, galera? Lá, vou dar um zoom, ver se vocês pegam o contato deles. Ó. Tá lá, galera. Aqui na rua. Outros Correios, tá? Aqui, ó. Esse daqui, ó. E nessa rua aqui dos Correios, gente. Bastante pousada, viu? Custo-benefício. Não muito caro. Pousada simples, claro. Mas é bastante pousada por aqui. Tá? Aqui em cima, só falei pra vocês. Olha o flat. Flat de Bela Praia. Condomínio Bela Praia, gente. Tá? Lá na frente tem mirantes corais. Tem uma pousada. Tem bastante pousada por aqui, viu? Muito bom. E não tão caro. E pertinho da praia, né? Questão de 12 minutos, 3 minutos pra praia. Muito próximo. Muito próximo mesmo. Certo, galera? Aqui tá os Correios. Como eu falei pra vocês, a rua dos Correios, como conhecida aqui, né? Muito bom. Vou mostrar mais coisa pra vocês aqui na vilinha mais charmosa do Brasil. Show de bola. Vamos lá. E aqui, galera, é uma loja nova, viu? Já mostrei nos meus vídeos. A Milkmon. Né? Muito bom. Nossa aqui, ó. Essa rosinha aí. Melhor milkshake do mundo. Aqui, ó. Naquele milkshake que vem aqui na Milkmon. Olha aí. Fechada, né? Cedinho ainda aqui em Porto. Aqui tá o Caldinho do Claudio. By Restaurante. Muito bom. Loginha bem bacana aqui, viu? Tem de tudo aqui, ó. Opa aí, ó. Muito legal. Aqui na Toniel. Um homem sem barriga é um homem sem história. Isso é conversa. Para. Café Moeda. Café Moeda. Café Moeda. Mudazinho bacana, viu? Olha aí. Café Moeda aqui em Porto de Calinhas. Muito próximo aqui já da praia, né? Aqui, como já mostrei pra vocês, tem a Alcabeller. Melhor sair aqui de Porto de Calinhas. Vocês encontram aqui na Alcabeller. Muito bom. Chegando aqui, gente. O ponte. Lugar mais gostoso do Brasil. Peixe na telha, galera. E aqui, ó. Tem essas camisas aqui. Com a logo de Porto de Calinhas. Com frases. Olha que legal. Muito. Muito legal. Essa aqui branca. Logo de Porto de Calinhas. Google pra quê? Meu pai sabe tudo. Legal. Cobramos Corvette. Acho isso com pessoas. É muito pequeno aqui os... Muito pequeno pra vocês verem, galera. Mas aqui é o peixe na telha, viu? Tem essas cangas aqui, ó. Tapete. Tá? Esse é o famosão. Peixe na telha, não. Itaoca. Itaoca. Aí, gente. R$28,00, viu? R$28,00. Muito bom. Chegando nesse paraíso, galera. Espetáculo, viu? Muito lindo aqui. Muito lindo. Tem até a bandeira do Brasil aqui, ó. Linda. R$28,00. Olha isso, gente. Que lindo. Chegamos na praia principal. Essa aqui é a praia principal de Porto, de Galinhas. Pra lá vocês encontram a praia do Cooper, Muro Alto. Incrível também. As praças são muito boas, muito lindas. E pra lá, Maracaípe, tá? Maracaípe, vontade de Maracaípe. Incrível. Muito bom. Rapaz fazendo a arte dele ali, ó. Olha isso. E é isso, gente. Galera, um vídeo curtinho. Muito obrigado a você. Seja bem-vindo lá, tá? Se que tá vindo a Porto de Galinha, seja muito bem-vindo. Porto de Galinha, espero de braços abertos. Você e sua família, tá certo, galera? Obrigadão. Fiquem todos com Deus. Fui. Fui.